A CIDADE NO BRASIL E a bala 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, beleza? BORA? Vamos. Ô, Elson, tô indo lá, hein? Valeu. O Zé não vem, não? Pô, e ele vem alguma vez? Ah, com até empinga só, né? Verdade. Parece que essa escola segue a gente pra sempre. Pô, mas vou te dizer, às vezes dá até uma saudade. Sérião? Sentei, não? Não. Pô, mas era mó legal, pô. Lembra não da final do futebol? Da cavadinha? Que eu joguei na mão do goleiro o último pênalti. Pô, cara, você cagou demais. Ah, qual foi? Se fudou o campeonato inteiro, cara. Passou pro goleiro. Tchau. 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 Um. Tchau. 電som. Homem. Cheguei na hora, hein? Vou correr, rapaz. Vai ficar dois segundos aqui, vou pegar rapidinho. Acho que não, né? Vamos lá. 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 Joguei demais, não foi, não? Deve ter, né? Fala aí, João. Pô, jogou, né? Conhece o croque. Os malucos levantaram a bola pra mim, fiz uma bicicletinha, mó golaço. Foi não, João? Imagina, com certeza. Tino, pode deixar, um dia eu vou ver você jogando bem, tá? Todo dia, uai. Tu senta e assiste, aprende com o pai. Tá bom, vou fazer aula com você. Fica esperando. Tá ruimzão. Mas vamos sério. Ô, João, o resultado da sua faculdade sai de segunda, né? É. Na real é a segunda chamada, então... É, esperar agora. Entendi. E... Tem muita gente na sua frente? É. Menos do que das últimas vezes. Ô, João, tu... Tinha que arrumar um emprego aqui na cidade, cara. Esquece esse negócio de faculdade, pô. Pô, já falei, cara. Já combina com minha mãe. Se... Se não rolar dessa vez mesmo, aí eu arrumo alguma coisa. Ó, ó... Tá precisando de gente lá no mercado. Se tu quiser, posso falar com meu tio. Tá, mas vamos com calma. Calma. Vamos esperar o resultado, aí a gente vê. Beleza. Enquanto isso... Aulinha? Que aulinha? É, fica jogando. Vou fazer aula com você. Até marrentão, hein? Quero prender a bicicletinha. Pingusso, né? Muito pingusso, cara. Vou te dar aulinha de fute aqui com a garrafa. Vai, vai. Aqui que ele vê. Porra. Sexta-feira a noite não tem nada pra fazer nessa cidade, cara. Novidade, hein? Pô, mas eu acho que amanhã vai tá melhor, hein? Porque a galera costuma sair mais de um sábado, né? É. Mas antes até que rolava o movimento. É, rolava. Acho que... Acho que eu vou pra casa mesmo. Eu tô meio cansadão também, na real. Então vamos, né? Vambora, né, gente? Acho que já deu, já deu. Vambora. Vambora. Alguém quer matar aqui? Eu mato. O Zé, você vai... Você vai tá com o carro amanhã? Ah, cara, posso tá. A gente podia fazer alguma coisa tarde, né? Pô, pode ser. Amanhã eu tenho que ir lá na minha roça de tarde. Se vocês quiserem também. Ah, acho bom. Não. Ah, depois a gente podia ver o porto só ali na torre. Mas tá bom que a gente não vai, né? É. Pode ser, cara. Pode ser. Fechou. Fechou. Perfeito. Até amanhã, então. Valeu, Vinho. Valeu. Bora. Valeu. Valeu. Maia. Você veio aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Familiares de Praude Assooza, o que convida os parentes, amigos e toda a comunidade para a Missa de Sécio de deferência hoje às 10 horas na igreja de São Benedizio. Não faça café, mãe, por favor? Ai, ai. Bom dia. Bom dia. Bom dia, filho. A igreja já acordou? Sim. De novo. Tadinha. Quer chocolate? Uhum. Tá aqui, vou pegar. Não entendo porque você fica naquele quarto, se a igreja tinha arrumado tanto. Do meu quarto eu não ouço quase nada. Obrigado. Que hora você chegou ontem? Ah, era cedo até, tipo, meia-noite. Eu imaginei mesmo que não fosse tarde. Quer aproveitar que você chegou cedo e ir na missa comigo com a sua irmã? Preciso ir mesmo. Não precisa. Mas eu gostaria que você fosse. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Terminar aqui de comer, aí... Conto vocês por lá mesmo. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é, tchau? Não vai, mas fim de semana aí que fode. Parece que eles fazem de propósito. Mas eles fazem. Isso aí é para punir os pecadores que saem para beber no final de semana. Que nem você, que nem você. Que nem você. Eu não bebo não. Não bebo pouco. Você é o que mais bebe da gente? Que porra foi essa? Sei lá, mano. Deve ter sido nada não, cara. Relaxa. Ô, Zé, seu pai falou alguma coisa daquela moça que a gente encontrou no Rio? Cara, ele disse que provavelmente deve ter sido algum envolvimento com droga. Algumas coisas. Mas quando morre gente aqui, geralmente tem esse negócio de droga no meio, né? É, mas ele disse que ela já estava meio sumida também. Tinha uns dias. Mas bem que aqui também é tranquilo, né, cara? Não tem assalto. Enfim. Tem de boa. É, por enquanto, né? Tá cismado. Tudo que é cismado, cara. Esse negócio não sai dessa, irmão. Tá cismado. Tá cismado. Tá, hein? Amém. Pô, vocês tem coragem de subir aí? Altão, né? Você tem? Eu tenho, cara. Ah, eu tenho também, pô. Você duvida? Duvida? Duvido, Vini. E você duvida também? Pô, sei lá. Duvido, duvido. Vai, vai, duvido. Vocês tão duvidando mesmo? Vou subir. Vai lá, tô vendo. Nu? Só até aí? Acho que mais que isso aqui eu não subo, não. Então desce daí que eu vou te ensinar como é que faz. Vai subir? Claro. Ih, marrentinho. Claro. Quero ver subir mais que isso aí. Vai lá. Pô, Zé, já tá bom. Pô, Zé. É, foi bom até, pô. Caralho, mano. É assim que sobe, pô. Pô, bonitão daqui, né? Pô, já tá bom. Desce aí. Ah, quer tirar fotinho? Beleza, vai. É, pô. Aí, ó. Pronto. Desce. Aí, vindo, pede a benção pro pai. Foi bom, foi bom, foi bom. Pede a benção. Caralho, mano. Ô, cuidado aí. Sacanagem. Cusão. Vai não, João? Eu não. Ô, qual foi, João? A gente foi e tu não vai, pô? Pô, ninguém mandou vocês... Qual é a desculpa? Os idiotas. Caramba, eu sou besta. Tá com medo. Sobe lá, pô. Pô, eu não. Vocês são loucos. Aí, João. Você pode falar o que você quiser, mano. Pode falar o que você quiser, mas uma vista dessa aqui, você não vai ter em lugar nenhum. Fala aí, pô. Fala aí, pô. Verdade, pô. Tchau. 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 Amém. 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 Oh, oh, oh. Cadê o gol? Cadê o gol chegando? Chegou nada. Caraca, velho. Essa manete sua aqui, cara. Ah, para com essa coisa. Pode entrar. Tá aberto? É. Olha o gol. Olha o gol. Que maluco. Aqui tem goleiro, filho. E aí? Cara, isso daí foi sacanagem. Pô, desculpa a demora, velho. Chegou no gol. Não, cara, que isso? Você viu? Foi gol contra por causa da sua manete. Pô, a gente tem que dar um cochilo, senão não ia aguentar não hoje. Não, relaxa, cara. Pô, João, inclusive, prepara aí para entrar que não aguento mais ganhar do Zé, não. Olha lá, cara. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim o que você fez, cara. Você acha que o São Vicente vai fazer isso? Olha isso. A manete dele está bugada. Eu não acredito nisso. Ele é viciado também. O Vino é viciado, tá? É, eu sou bom. É viciado, fica aqui o dia inteiro jogando. Ah, eu sou bom, mano. Ficou nervoso. Oh, 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 oh. Olha o quê? Tem breja? Oh, tem mais uma geladeira. Tem. Pega uma para mim também, que a minha acabou aqui. Traz mais uma para o pai lá também. Está indo para onde? Está indo para lá? Está indo para onde? Calma aí, fica. Boa, João. Pera aí. Passou na frente, mano. Ah, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, não. Aqui é o gol. Cadê o gol? Cadê o gol? Cadê o gol? Passei para trás, porque eu sou esperto. E aí a manete não está pegando. Ah, a manete não está pegando, né? Cara, que isso, cara. Estou jogando para lá. Não estou fazendo nada. Estou chegando, estou chegando. Estou fazendo nada. Aí, aí, ó. Então, olha, agora, está pegando o gol. Cara, estou ficando. Eu não vou considerar esse gol, ser sério. Já estou, é. Primeiro... Na boa, primeiro... Não estou considerando. É o jogo, olha aí. Ou primeiro você troca essa manete. Depois a gente joga, na boa. Não, joga aqui. João, João, joga aqui, joga aqui. Entra aí, está fácil demais aqui pra mim. Vamos. Aí, ó. Tem nem que fazer nada. O cara faz sozinho pra mim. Chiquinho. Ih, surgiu o chão da tia. Vai limpar, hein? Porra, eu sou quem... Que é o azul. Mais um que não sabe nem quem é. Vou ter que ganhar mais. Quero ver se ele consegue jogar isso. Não, tá. Olha só, tá vendo? Cara, você tem que comprar um amanete decente. Olha só, não, deixa. Vocês são muito chorão. Agora eu entendi, porque ele sempre ganha. Agora eu entendi. É, exatamente. Vocês são muito chorão. Caralho. Ó o gol, ó o gol, ó o gol. Ó o talento. Porra, mano. Não, tá foda mesmo. Ah, ó, tá fácil demais pra mim isso aí. Quer entrar aqui? Tá sempre de fora? Quer jogar? Fora é essa bola que você fez aí. Vai, joga aí. Não ganha que faz Messi, não. Tá achando que o gol marquei bancada? Agora vai ser difícil, hein? Dois... Ruta cacete. Dois adultos jogando. É, isso que quer dizer. Vai ser zero a zero até o fim, Chico. Aham. Zero a zero. Vamos ver. Mas vamos rapidinho. Só uma partidinha mesmo. Só pra eu hora. Pra eu ganhar aqui... Ah, então não vai ser uma história, né? Não, pra eu ganhar e a gente sair, pô. Se não, a gente vai ficar aqui esperando demais. Eu já tô aqui, ó. Tão sábio já de ganhar. Ó, toma um drible. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. João, João. Pro zero dá, João. Essa foi essa. Tô brincando com ele, tô brincando. Essa foi triste, cara. Já chama a rapaziada e... Gol. Não, então. Aí também. Ali, ali. Foi sábio aqui agora, tá? Calma aí, calma aí. Tô assustou o cachorro. Ué? Ué? Vem cá, vem. Porra. Falei que não ia ter porra nenhuma pra fazer. Ah, vamos beber então, porra. Vamos beber. Bora. Eu vou comprar cachaça então. Beleza. Tênis. Pé. Dedo. Unha. Coutículo. Vai, vai, vai. Meu, meu, meu. É o cutículo. Eu fiz um propósito. Porra. Oi. Oi. E aí? O que é esse que vocês estão tomando? Pinga. Com refri. Vamos os dois que é gostosinho. Primeiro... É outro? Vai lá, cara. É, vai comprar. Nossa. Credo. E aí? O que vocês estão fazendo? Ah, estamos brincando aqui de joguinho. É. Fazendo nada. Ah, eu vou pra casa... É, eu vou pra casa de uma amiga e depois eu vou pro Cristo. Se vocês animarem. Vamos, né? Vamos. Vamos? Vamos. Mas fazer o que no Cristo? Ué, beber. Assim, fazer o que junto? Vamos lá, ué. Tá bebendo é que bebe lá. O garoto tá chamando. Vamos, gente. Não, a gente vai. Se vocês quiserem levar mais alguma coisa... Vamos levar, né? Vamos. Vamos. A gente vai levar. Ah, vou, né? Vamos, pode esperar. Vocês dois vão? A gente vai, a gente vai. Então, eu vou esperar. Tá bom. Viu? A gente vai. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Pô, alguém quer matar aí? Eu vou matar aqui, então, e a gente comprar mais. Tá acabando. Peraí. Peraí. Ô! Que isso, cara? Bora. Bora. Boa. Ai, gente, ai, gente. Caiu aqui, caiu aqui. Eu sei onde a gente pode arrumar uma parada pra levá-la pro Cristo. Porra, que parada? Uma paradinha, pô. Ah, João, João, aqui ó. Você não sabe. Ele sabe, ele sabe. Sabe, Matheus? Aham. Então, ele mora sozinho, né? Só que ele tá viajando. A casa dele tá vazia e eu sei onde ele guarda a maconha dele. Pá! Porra. Vamos invadir a casa do cara? Não, não seria invasão. Não, não. Vai entrar lá como pra pegar, não tem como não. Sim, vai entrar lá como? Já vi o muro da casa dele? Já vi. Baixinho, pô. E aí? E aí você não pula não? Eu pulo. Ah, eu pulo, pô. Você pula mesmo. Tá duvidando que eu pulo? Eu duvido. Ah, eu pulo, pô. Tá duvidando, agora eu vou pular mesmo. Eu quero ver, então. Vamos apostar o que, então? Ele não vai pular. Ó, a pinga fica pra mim se eu pular. Não, isso aí não. Ah, agora tudo aqui. Agora eu vou pular isso aí. Não, não. Não apostamos, hein? Porra, gente. Olha lá. Vambora, João. Isso aí. Ih, João. É, tô achando até isso também. Foi? Matou? Nossa, cara. Vai, bora. Ô, teu irmão falou que vai tá lá? O quê? Que isso, bonitão? Tá sentando por quê? Relaxa, pô. Ah, cês tão zoando. Cês tão cedo ainda. É, descansadinho aqui. Que isso, cara? Cês tão muito desanimados. É isso, cobre vazio. Segura aí. Nossa. Deixa aí, cara. Pô, tô nem conhecendo vocês, hein. Vou esperar um pouquinho, pô. Tô louco, porra. Quem começa? Ah, tá na mão. Tá na mão? Vem. Ô, ô. Olha a igreja aí. Respeita aí, cara. Joga isso pra lá. Joga ali atrás. Igreja, pô. Puxa tão, hein, véi. Você é burrão, pô. Aqui, ó. Vai demorar aí? Olha a cara que ele faz, viu? Eu falei. Cara feiona, mano. Todo dia a gente não reclama. Uhum. Foi? Toma aí. Foi. Esquentou o peito? Esquentou. Bora, então. Bora, 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 bora. Vocês tão muito devagar, hein, cara? Ah, é. Aqui, aqui, ó. Ó. Devagar? 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 Bora. Bora, João, bora. Bora, João, bora. Agora as palhaças que tu tem. Tá ganha. Tem mais pinga aí? Pô, tem um pouquinho aqui, ó. Daqui, deixa eu matar. Ih, tá nem rosto hoje, né? Ô, Vitinho. Hum. E aí? Já tão bêbado já? Ih, eu tô. Tá com essa cara lavada aí, mano. Tomei banho hoje, pô. Aqui, aqui, aqui. Vem, vem. Vem pra cá. Fazer o quê, pô? Confia, confia no pai, vem. No pai. Pera aí, né? Pera aí, pô. Aí. Preparado? Pô, eu tô. Porra, sérioão que vocês vão fazer isso? Ué, pegar o negócio, cara. Bora, 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 bora. Bora, só pular, bora baixinho. Tá baixinho, tá viajando. É, o vindo pula rapidinho. Vai, 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 vai. Deixa eu ver. Vai rolar sozinho, não. Tem que te dar pé, Vinho. Pô, me ajuda aí. Pô, tá de olho pra ver se chega ali. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ó, escada. Terraço. Aham. E aí, lá no cantinho tem uma gavetinha. Tá. Tem cachorro aqui não, né? Vai logo, Vinho. É um cachorro aqui, vou ficar bolado. Pera aí. Aí, agora sim. Porra, cara, vocês são loucos. Que isso, João? Rapidinho, cara. Fica olhando, fica olhando. Olha lá, ele já tá lá, já, cara. Achei, 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 achei. Boa, 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 boa. Apaga a luz, seu animal. Uh, pera aí. Foi lá, foi lá. Porra. Porra, corre aí, Vinho. Tá tranquilo, hein? Vem, vem, vem. Corre, corre, corre. Vem, vem, vem. Então, aí vem a bomba, né? Teve a bomba. Que bomba? Que que você falou? Explosão. Big Bang? O que que é Big Bang? Vocês não sabem disso? Não. Eu vou contar depois, eu só preciso mijar que tô muito apertado. Ah, vai lá, mijar, vai. Estranho, Big Bang, bomba, será que que é isso? Não tô entendendo nada. Uma ladeirão pra subir fica falando assim. Bora, Zé! Ai, foi. Ai, 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 ai. Sabe essa casa aí dessa mulher que esse cara saiu agora? Não. Porra, eu acho que eu vi ela antes. Mas, você conhece ela? Não. Ah, tá. Porque, cara, um amigo meu falou que essa mulher que mora nessa casa, ele é prostituta. Sério? Tô falando, pô, sério. Mas, um amigo que você já te falou? É, um amigo meu, ué. Que amigo, Vini? Ah, foi o Júlio, pô, um amigo meu. Não conhece. Tá bom, Vini, tá bom. E ele foi até lá? Ah, não sei, deve ter ido, né? Sei, sei. Porra, a gente vai? Vamos parar de enrolar. Bora, bora. Bora lá. Então, aí... Tá aqui. Tem que ser só um pouco. Por favor. Oi. Ih, chegamos na hora séria. Oi. Que isso, é pinga? É, senta aqui. Oba! Quer um shot? Eu quero esquentar, tá? Pô, dá um pouquinho aí. Tá. Cadê? Ah, gente, vou fazer uma mágica pra vocês. Ah, meu Deus. Um, dois, três e... Ah! Sabia! Eu falei o que eles iam fazer. Viu? Passam aí, pô. Então. Boa. Acende isso aí. Vai rápido aí, cara. Hum. Cara, esse barulho tá muito irritante. Não é possível. Só eu tô... Nossa, você tá me anduladão. Quer mais? Porra, ó. Pela cara do Zé. Pela cara do Zé, acho que a gente vai ter que arraigar ele pra casa de novo, hein? E aí, Zé? Ele fala isso, é porque ele esquece. Ele esquece de quantas e quantas... Acende aqui. Quantas vezes eu tive que levar ele em casa, né? Você esqueceu de... É, é verdade. Que nem daquela vez que eu deixei você dormindo na minha cama. Que você não queria que seus pais te vissem bêbado? Foi mesmo. Aí, porra, eu voltei pra casa, o cara tinha vomitado na minha cama inteira. Ai, que dojo, Zé. E o pior... Qual foi? O pior é que eu tava dormindo e aí o João me acordou, tipo, ou, acorda aí, tem que ir ali cuidar do Zé. E eu fiquei assim, o quê? Não tava entendendo nada. Quando eu cheguei lá, o Zé tava vomitando o quarto inteiro. Só consegui correr pra pegar um balde. Com uma mancha. Pior ainda. É, então, a mancha. É a mancha. É isso que eu tava falando. Que mancha? Cara, deixou uma mancha no meu colchão até hoje. Ah, não, não corre. Gigante. Zé. Tá bom, tá bom. Tá legal zoar o Zé, né? Tá bacana. Tô vendo. Mas olha só. Ô, Vini, você lembra daquela vez? Lá na praça? Hum. Carregou e tal? Pois é. Vomitou no meio da praça, gente. No meio da praça, um homem desse tamanho. Melhor aqui na cama. É. Toma. Toma. Mas teve que pegar cinco pessoas pra levar ele em casa. E minha mãe deu banho. Minha mãe teve que dar banho nele. Coitada. Pior que eu nem lembro de quase nada dessa noite. Mas aí, João. Claro? João, João. Conta aquela tua história lá, aquela boa. Qual? A do celular. Puta. Não, cara. Não, essa não. Ah, vai ter que contar. Porra essa nem mesmo. Não, conto é. Vai saber agora. Agora vai ter que saber. É, que história não. Agora vai ter que falar. Mas não conto pra mãe e tal. Não vou contar. Então, eu cheguei em casa de um show e a mãe não tava em casa, né? Tava aquela moça que trabalhava. Ah, sei. A Regina. É isso. Então, aí só tava ela, né? Eu tinha perdido minha chave. E aí eu bati na porta. Cara, nada dela. Bati palma, tudo. Nada. Aí eu pensei, porra, vou jogar alguma coisa na janela do quarto que ela tá ficando, né? Claro. Agora o que? Aí eu tive a genial ideia de jogar a porra no meu celular. Que isso? Não, não. Cara, eu amo essa história. Não, e o pior. E o pior é que não fez barulho nenhum. Nenhum. E ela não ouviu nada. E ficou preso na janela. Falei demais. Aí, porra, eu dormi na rua mesmo. E quando já tinha amanhecido, ela abriu a porta pra mim e fui dormir. Aí quando eu acordei, perguntei pra ela do celular, né? Ah, você viu meu celular? Ó, ela me mostra. Ah, esse daqui? Eu apaguei tudo que tinha pra ficar com ele. É, do nada surgiu um celular. Mas foi o que rolou, não foi? Se eu fosse ela pegava e girava também. Ficava pra mim. Ai, João, pelo amor de Deus. O burro foi tu, João. Não foi ela não. É, eu admito que não. Ô, Zé, lembra aquele dia que a gente conheceu a Jayce no bar? Aí, Zé, Zé. Ah! Que tá na mente, ninguém que tá na mente. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. É maravilhosa. Oiê! Que fofo, meu! Ai, eu sou muito fofo. Ai João, olha para ele. Que fofura! Caralha! Muito fofinho, cara! Oi, bebê! Vamos lá! O que você vai fazer? Vou colocar ele para dentro... Pra dentro, mas e a mamãe? Ah, a gente dá um jeito depois de conversar com ela. Cuidado pra ele não se assustar. Ah, tá todo mocinho, ó. Aí. Bem-vindo. Tudo bem? Oiê. Aí, bebê. Essa é sua casa agora. Essa é casa toda sua. Que fofinho, cara. Nossa, tô muito cansado, meu. Vai lá. Ah, vou lá. Tchau, boa noite. Boa noite. Ei. Tá gostando daqui, é? Que fofinho. Que fofinho. Que fofinho. E não vai 남ar. Que fofinho. Que fofinho. Que fofinho. Todo mel. Olha isso. O que é isso? Muito fofinho, né? Muito. Ele pulou a janela, acho. Apareceu aqui hoje. A gente vai ficar com ele, né, mãe? Não sei. Deve ter dono, né? O que você acha, filho? Não sei se... Se não aparecer ninguém, eu volto em ficar. Por favor, mãe, olha. Ele é muito lindo. Não tenho coragem de jogar ele na rua. Vamos, mãe. Vou pensar. Vamos ver. Vem cá. Muito lindo. Opa. Peguei. Vamos lá pra dentro, viu? Ela vai pensar. Chegou tarde ontem, né? Nem me avisou que chegou. Não? Esqueci. Desculpa. Bebeu, né? É. Que nem a igreja. Conseguiu te acordar hoje? Igreja fez barulho hoje. Nossa, não escutei nada. Nada. Filho. O resultado da faculdade é essa manhã, né? É. E... Que horas? Às cinco. Se você passar, já tem que mudar pra lá semana que vem? Sim. Porque... É a última chamada, né? Tá ansioso? É. Um pouco. Mas também, se... Se não passar... Passei. Não é como se fosse a primeira vez também, né? Que bom que você pensa assim, filho. Sabe que ontem eu fui lá no mercado que seu amigo trabalha. E o tio do Vinícius disse que ele já falou de você. Se você quiser, você pode trabalhar lá. É. Vamos ver, né? Se... Se não rolar mesmo... Aí pode ser uma opção. É, pode ser. É. Te amo. Também te amo. Hoje à noite eu vou na casa da sua tia. Não esquece. Não tem jantar. Tá bom. Beleza. Tchau. Tchau. Não, não. Oô. Posso descer aí? Beleza. Eu vi que você estava mal em cima da Lari. Estava afim? Deu para ver assim? Dei Paula. Deu? Estava mal afim. Mandei uns papos para ela, mas ela não deu muita moral. Mas a Paula estava mal bonita. Fala a boca. O que foi? Estava mal gata mesmo. A Zé foi chegando, mandando um papo assim. Falei, deixa quieto. E aí, Zé? Ressaca? É, sabe como é que é, né? Taca essa cara aí. De manhã assim, fica meio mole. Aí depois já melhorando. E você, Vino? Porra, eu estou um pouquinho. A gente percebe. Nossa. Porra, eu não estou nada. Olha. Dormi muito bem, cara. Nem a igreja me acordou. Olha. Pô. Você viu. A igreja acontece, hein? Acontece. Mas aí, eu acho que com certeza deve ter sido aquilo que a gente fumou ontem. Fiquei meio baqueado. Falando nisso, sobrou um pouquinho. Vocês querem queimar um pouquinho? Ah, só se flotir, mano. Assim não dá. Eu estava pensando na pedra do índio. Ah, não. Longe não, não. Porra, eu topo. Não, não, não. Meio topo. Não. Vai não, Vino? Porra, agora vem. Não quero andar não. Vou ficar aqui, porra. Duvido que você vai, mano. Vai, duvido. Vai ficar duvidando? Duvido. Duvido. Então eu vou, porra. Vamos agora, perto do índio. Vai mesmo? Vou correndo, porra. Quero ver então. Então vamo. Bora. Bora então, toma. Então vamo. Levanta logo. Vai mesmo. Vamos, querido. Vamos, querido. Vamos, querido. Vamos, querido. Eu acho que não vai ser o fim do mundo se você tiver que ficar aqui pra sempre. Cara, eu amo essa cidade. Eu amo vocês. Mas... Nossa vida não vai ser assim pra sempre. É, mas cara. A cidade é tranquila, porra. Você podia arrumar um emprego aqui. Eu te falei do mercado. Se quiser eu posso falar com meu tio. É tranquila, mas... Mas não é. Todo mundo acha que eu vivo a maior vida só porque eu tenho uma casa grande no centro. Só que aquela casa era da minha avó e... Minha mãe trabalha pra caralho pra sustentar a gente. E eu já me sinto... Bem mal de... De não ajudar. E a gente combinou se... Se eu passar dessa vez... Ela vai mandar uma grana pra ajudar. Aí eu vou ter que arrumar alguma coisa por lá também. Só que... É isso. Não é que eu... Não queira... Trabalhar, sabe? Eu não queria só trabalhar. Queria... Queria tentar outra vida. A gente entende, cara. Mas pensa bem. Por exemplo, isso que a gente viveu aqui esse final de semana, você não vai viver em lugar nenhum. Dessa vista, mano. E outra que eu acho que você também não deve ficar colocando todas as suas expectativas nessa faculdade também. É, também acho. Eu sei. Sei. Ai, galera. A gente podia fazer alguma coisa hoje, né? A gente tá de bobeira? É. Pô, a minha casa vai tá... Vai tá vazia hoje. A gente pode ficar lá, de boa. Pedir uma pizza. Marguerita? Ah... Pô... Minha marguerita é meio peperone. Ah, eu ia falar isso agora. Pode ser, eu gosto, eu gosto. Pô, fechou. Fechou. Pô, temos que ir já já que parece que vai cair o motoró. É. Parece. Ou uma doiva com uma joia. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória te adianta. Hum. Aí, a galera tá querendo marcar uma pelada amanhã no clube. Bora? Que horas? Cinco e meia. Acho que eu nem vou, não. Ah... É, o resultado sai às cinco, pô. Pô, vamos fazer assim. Oferta relâmpago aqui. Se o João for, eu vou. É sério. Vou mesmo. É porque faz sentido, né? Sei lá, o resultado sai o quê? Cinco horas e a pelada é cinco e meia? Então, hum. Dá tempo. É, pode crer. Ah... Se eu passar, eu vou. Mas... Se eu não passar, eu... Não vou estar afim, não. Ah, faz assim então, João. Vai de qualquer jeito. Que aí, se você passar, você comemora. E se não passar, dá uma relaxada, esquece. Melhor. Faz sentido. Pô, mas se eu não passar, quer dizer que... A gente ainda vai jogar muita bola, né? É. Melhor que nada, né? Que horas são, João? Nove. Pô, bora? Meio cansado. Vamos. Bora. Mano. Boa sorte. Boa sorte aí, cara. Oi. Chou, moça. Boa sorte. Boa sorte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você não viu nada? Não, irmão. O que foi? Vamos lá. 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 Você... Você já leu? Vamos lá. Você... Vamos lá. 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 E... Vamos lá. 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 Vamos lá.